O Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Fevale realizou de 13 a 17 de abril a Semana Acadêmica. E o encerramento ocorreu ontem à noite com a palestra de João Itaqui. A palestra ocorreu no Teatro Fevale e contou com mais de 1.300 inscritos. O palestrante, João Itaqui, responde pela divisão da Google Enterprise no Brasil e pela oferta de Cloud Computing para o segmento de grandes empresas. Na palestra, ele falou sobre Cloud Computing, na qual as aplicações empresariais são distribuídas através da internet e pensadas para serem fornecidas a partir de uma infraestrutura altamente confiável. O tema foi inovação na velocidade da web, o futuro das corporações.